E aí galera aqui é o Abcinto, hoje eu vim trazer um plugin chamado Monster Drop Ele você vai adicionar um sistema que você escolhe qual item vai cair do monstro Eu vou mostrar um pouco das configuração dele Que essas aqui ó, esses true aqui é os monstros que tá ativado Tá vendo ó, Ender, meu zumbi Você pôr falso e vai desativar os itens que vai cair Tá vendo, como eu quero deixar, é tudo true aqui mesmo Aqui são os ID dos itens, que é nesse site aqui ó Tem todos os ID deles, que é o Minecraft ID Tipo aqui, 267, é espadinha de madeira, tá vendo Se eu quiser alterar ele, tipo, eu quero que Endermen caia um Iron Aí eu taco o 5 aqui, salvei, pronto, aí vai cair um Iron Aqui são todos os ID, tá vendo, 292 Ah, tá vendo, é esse daqui, Iron Hole Cada monstro aqui tem um ID diferente, tá vendo Algum tem até uns igual aqui, mas esse aqui você pode alterar do jeito que você quiser Esse daqui não tem esse plugin, não tem permissão Deixa eu ver aqui, esse aqui vai ficar desse jeito, tá vendo Ele cai o item normal do monstro e cai um outro que você vai adicionar Esse aqui deu uma achadinha de ouro, tá vendo Vamos ver, não tem permissão, as configurações eu já mostrei Eu vou ligar o server aqui pra mostrar como que é Vou jogar os dois ali Ele já tá pra 4.0 Craft Bucket Vou ligar o server Chamar aqui o convidado Pode entrar aí Deixa eu abrir o Minecraft O que? Teve um susto com o barulho do Skype Olha lá, eu já fiz, eu peguei essa Spawn, mob, spider Olha lá, mata ela aqui Espera aí, deixa eu baixar o meu volume aqui Que tá Pensa Mata ela aí Toma isso aqui Olha lá, tá vendo, joga aí que você derrubou a dela Dropou uma espada de... Uma pá Uma pá É que eu olhei pra espada aqui, velho Aí eu peguei espada Deixa eu ver Spawn, mob Zumbi Ah, o foco é de noite aí, senão o zumbi vai morrer, cara Não, mas é pra matar ele mesmo É, ele dropou só a carne, velho É, esse aqui não caiu nada Deixa eu fazer de novo Sai daí Ai, ai Caiu o que? Caiu um chadinho de madeira Ah, tá vendo, ó Esses índices você pode selecionar tudo na configuração Deixa eu soltar um Um Spawn, mob Enderman Deixa que eu mato Eita Ah, ele veio aqui, ó Rui pra matar ele é isso Eu selecionei um diamante pra cair nele, mas ele não quer morrer, não Olha lá, ó O que caiu aí? Calma não, não foi diamante não Foi o machado de ferro É, porque ele tem 50% de chance de cair um item É um desses aqui, ó Valeu, galera Dá um adeus pra galera aí, ô Ghost Acorda Adeus, pessoal Adeus, pessoal Valeu, galera Se gostou, dê joinha Favorita o vídeo Se inscreva no canal Falou